Fala galera, tô fazendo hoje um vídeo de Uniline, é um jogo tipo de controle, mas só que é bem difícil Quem quiser assistir, deixa o like e se inscreve no canal Comentem lá embaixo se vocês acham, se vocês tem esse jogo, tá? Ixi gente, acabei de fazer errado, que raiva Ó, ó gente, ó, ó Ó, sigam esse jogo com o mestre Viram? Como foi fácil Ai, desculpa pessoal, acho que esse aí não dá pra tirar o som Ó, pronto, tira aí Acabou, ó Só sou o mestre nisso, ó Pronto O que? Olha o que tá faltando Calma aí gente, fiquei muito confuso Fiquei tão, tão, não sei porque eu tô tão confuso gente Ah, deixa eu pegar a explicação Pronto, aqui, aqui Ah não Não, fiz errado Ah, acho que eu consigo gente Consegui Esse jogo gente Ai, quase caí da cama Ah, pronto, tirei Ah, calma aí Quero explicação Ah, desculpa gente, eu coloquei vídeo sem querer Tá Tá bom pessoal, vocês me desculpam Que isso foi sem querer Agora eu tenho que comer Acabou Ah, já acabou Já acabou Ó Olha E aí Ixi Tô que pegar uma explicação Desculpa Pronto, agora tá fácil Como aí Ixi Gente Ah, desculpa gente Intervalo Ah, que raiva Não gosto desse intervalo É chato Calma Calma gente Por que é esse negócio Eu tô Tem que ter esse negócio Calma aí gente Acabou Acho que acabou Calma aí Deixa eu ver se Aceita jogar Aceita jogar Que raiva E publicar Pronto Pronto, acabou Agora eu venço Tá bom Ó gente Vou mostrar outro joguinho Pra vocês Esse jogo aqui é bem legal É um jogo que já vem online Vocês Quem sabe o nome desse jogo Comenta aí embaixo nos comentários Para me saber Então gente Cuidado gente Vocês tem que ver primeiro Que vocês estão Internet Porque esse jogo é só de internet Ó Aqui dá pra selecionar o seu O seu personagem É um jogo de animal Ó Tem puma Pantera Onça Só tem esses Vou jogar com puma Ó Ó tem Gente Vocês O caçar junto Já vem Desbloqueado Cada um Contra-se Só na No Level 5 Eu já Desbloqueei o level 5 Faz tempo aqui Aí eu já tô Ó pronto Eu sou Qual time? A time vermelho Então Peraí Ah Como aí Véi Vocês não querem me esperar não Vem Não A gente vai caçar O que tá A hora Tem tempo A gente tem bastante Tempo Para caçar Batei Tem outro ali Ó Deixa eu ver Se ele é do time azul Ó Tem outro ali Ah Tem um do time azul aqui Ó Vou dar a volta Vamos dar a minha volta Ó Achei outro Já tá tendo briga Ai Eu tenho que usar esse Esse Nossa Não deu nada de tempo Morri Vou tentar de novo Gente Ai Tem um que nasceu aqui Que susto Onde é que ele tá? Mano Como é que ele desaparece? Mano Como é que ele pode ficar com o rack? Não esquece Procura outro cara Eu achei que não matou um outro cara Acho que ele tá em perigo Acho que ele tá lutando Como é? Acho que ele tá lá na água Ah não Tá lá perto da Ah Achei ele Achei eles Ah não Achei Ah não Tá cheio de cobra Não é sério que ele se sentiu com as cobras? Mano Hum Nossa Morri Gente Essa é a última vez Se eu morrer Cheio Acabou o vídeo Ah Ah não Deixa eu ver Calma aí Ah não Não ganhei nada Que circo é esse? Ah Só quando eu vou usar um ataque Então Ah só quando eu vou usar um ataque Oh oh Ele fugiu Oi Nem sei como é que ele Ficou no rio Não sei como é Não anda Mano Como é que pode? Os caras não me matam direito Tá bom Gente É verdade Essa É a última Última vez Eu achei o bichinho aqui Caça Caça Tchim 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 Pronto Ah não É o orangutango Esse homem é incrível Não abre Me quebrou Pedro Que ruim Tá bom Gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau